Antes de finalizar, eu quero ver os memes de Luana. Que hoje a gente atualizou isso aqui? Ah, já acabou. Já acabou. A gente atualizou muitos memes hoje. Nossa, sim. Ah, temos muitos memes hoje. Mais de três, Luana. Muito mais, G3s. Declare um meme com Luana Fiovani. Oi? E agora o Léo Dias me ligou perguntando o que eu acho do Pedro estar no BBB. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Confesso que eu tô preferindo acreditar no Pedro do que no Léo. Eu vou até marcar o Pedro aqui. Olha a carinha. Eu gosto da carinha olhando do ladinho assim. Ele teria me dito, não? No caso, não, né? Caramba. Mudo o meme. Não me avisou. Adoro. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, mas achei que postar negócio da Maçônia. Era golfinho, tubarão. Era o Leonardo DiCaprio. Era o 342. A Paula Avine falando não sei o quê. E daí não sei mais aonde. Meu Deus do céu, isso dá muito trabalho. Não tô conseguindo postar uma foto minha bonita de biquíni. E daí virou a hashtag, né? Bonita de biquíni. Onde é que foi? Isso foi numa pracinha do lado da minha casa. Uma entrevista que eu dei pra Nina Lemos. Pra UOL. Sim, é muito bom. Uma pracinha do lado da minha casa. É o meu escritório, inclusive. É uma pracinha linda que tem um banco no meio. Eu vou ali e gravo tudo que eu tenho que gravar e eu gravo ali. É o meu celular. É ótimo. Isso é lá em... Lá em Cascais. Em Portugal. Cascais. Nossa, Cascais é lindo demais. Você já deve estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima no MVB. Se não estão, dá um Google. Que vai aparecer. É só colocar obra-prima atual música popular brasileira. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, a composição, os instrumentos. É uma coisa assim, tipo... Life-changing. Life-changing. A letra realmente é uma obra-prima. Tô arrepiada. Esse é recente, né? É, esse tempo. Quatro dias. Dias atrás. Gente. Acabou. Acabou? Ai, amargurada supera. Aquilo que eu falei. Eu tenho 32 anos de carreira. Vivo em Portugal maravilhosamente bem. Fazendo só o que me apetece. Tenho três filhos saudáveis, um namorado de 1,92m, 90kg. Lindíssimo. 15 anos mais novo do que eu. Vocês acham mesmo que tem algo errado com a minha autoestima? Na minha confiança, no meu amor próprio ou recíproco? Eu digo hoje, eu respondo não. Não. Jamais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.